Música Natural, não é rústico. Acho que aí tem um ponto interessante que você falou. O rústico é um natural mal acabado. A palimã não procura um natural muito bem acabado. Traz a energia da natureza para dentro dos nossos ambientes, nos trazendo o bem-estar. Aquela frase que eu sempre falo, desde a antiguidade acredita-se no poder das pedras e argilas. Dentre eles, a cura e a de talisma, que traz proteção. Tem duas por perto, convivemos em nossa habitade, com a energia da natureza que nos traz conforto e bem-estar. Quer dizer, nós todos dependemos dessa energia e a gente se afasta um pouco dela nessa vida moderna que a gente tem. estamos com os abatos de borracha e tal. Um isolante de energia mesmo. E aí o produto natural é a reconexão com o mundo mesmo, com a natureza da voz de debate. Essa é mais ou menos a filosofia bonita, hein? Por isso que dá essa sensação de aconchego, de proteção e uma série de coisas que a natureza nos proporciona. A mãe natureza é muito complexa e ela é muito completa. Então, nós, seres humanos, o que nós procuramos é justamente estar em contato com a natureza. E nada mais, nada menos do que os produtos da palimanã para nos proporcionar na nossa residência o que na verdade existe na natureza. É uma questão cultural. As pessoas, a princípio, tinham uma certa... Não é preconceito, mas uma certa dúvida entre o natural e o rústico. Essa é uma questão que as pessoas questionam muito, principalmente o público das grandes cidades. Mas hoje em dia já está muito bem definido que o natural não é o rústico. O natural é chique. O rústico é o mal acabado. É o mal feito. Isso é o rústico. E a palimanã, os produtos palimanãs, eles são muito bem acabados. Entendeu? Então, ele faz um contraste. Nomes grandes da arquitetura, como Armentano, como Isaiu Einfeld, como Márcio Kovic, como Roberto Migoto, Dado Castelo Branco, excelentes arquitetos que têm trabalhos não só no Brasil, como no exterior, têm utilizado esses materiais com bastante frequência. É justamente o que o nosso cliente quer. Ele quer um material durável. A pedra ou qualquer produto da palimanã, ele é um produto natural. Ele é um revestimento natural. Então, ele tem durabilidade, ele tem fácil reposição, ele tem uma permanência enorme, ele tem uma personalidade muito forte. Então, o ambiente, o profissional, eu no paisagismo, mais na área externa, mas o interior design, o arquiteto, ele utiliza esses produtos de uma maneira muito viável, porque traz toda essa personalidade, todas as características do produto natural para dentro das suas casas. Uma vez eu criei uma frase em inglês, que a gente fez um anúncio numa revista, foi em Miami, decor book em Miami, a new swimming pool covering concept. A new swimming pool covering concept. Quer dizer, um novo conceito de investimentos para a piscina. Foi engraçado, nós pegamos três isoporzinhos coolers de pôr gelado, isoporzinho mesmo, cortamos ele para ficar um pouquinho mais rasinho, e revestimos da pedra e já o enchia de água e punha no sol, para mostrar o efeito. Bom, mas a partir de onde? Foi feita a primeira, a segunda, aí foi indo, foi indo, foi indo, e hoje a aceitação, graças a Deus, é uma aceitação bastante boa. Pela experiência que nós temos aí, de mais de dez anos agora, com várias piscinas, a nossa indicação para tratamento da água e limpeza, manutenção do material, não tem segredo algum, isso é um ponto muito positivo, né? E se tiver, se dá, não tem que passar isso, tem que passar aquilo, tem que escovar com isso, tem que melhorar, lixar, tem que raspar, não. É bem tranquilo e sem segredo algum. Tanto na pedra verde, quanto na pedra preta, quanto naquela azul clarinha, que é a água marinha, nossa experiência mostra que é muito tranquilo. O limo vai aparecer numa água maltratada. Maltratada. Se você não dosar o pH, não dosar a validade, colocar o cloro, e eventualmente, com tudo isso, se cair muita folha, pode haver uma proliferação de um limo, de algo, alguma coisa, você coloca o algicida. Mas isso você vai ter, tanto no vidrotio, como numa pastilha, como no jatobá, ou na palimanã, indiferente da pedra. Não é a pedra que vai fazer a proliferação do limo, e sim uma água maltratada. A pedra ijal é única. A pedra ijal é uma pedra que, quem tiver algum revestimento de piscina melhor, que me apresente. É um desafio que eu faço. Foi a largada da palimanã, foi em cima da pedra ijal. Foi. Foi. A largada foi os produtos da Indonésia. Dentre eles a ijal, que é a verde, a itam, que é a preta, e a família dos seixos, tanto soltos quanto telados, com aquele encaixe macho e fêmea, que o Gilberto descreveu, que você não vê as juntas. Então, parece que foi colocada pedrinha por pedrinha, quando, na verdade, já vem as telas de 30 por 30 pronto. Agora, a ijal tem um efeito muito singular, um produto que, logicamente, ele exposto, aquela luminosidade solar, e com uma lâmina d'água ainda mantendo ele encharcado, ele tem um brilho, um efeito único. Uma vez o Gilberto usou um termo que é muito bacana. A piscina, além de ser um ambiente maravilhoso, ela não deixa de ser um elemento de contemplação. Então, a beleza da piscina, as pessoas às vezes estão fora, na varanda da piscina, da casa, até a noite, a contemplação da piscina, ela é... É porque tem muito cliente, meu, que, na verdade, nem usa a piscina. Ele quer ter a piscina como um elemento contemplativo. Depende da maneira como a piscina se insere num jardim, você dá um contexto escultórico, né, como eu mostrei ali na palestra. Aquela piscina preta era uma escultura, independente de ter o uso como piscina, é uma escultura no jardim. Os produtos Parimanã proporcionam uma variação infinita. E que é questão da sustentabilidade também. Eu tive a oportunidade de estar com o Ricardo quando esse vulcão Merap, né, entrou em erupção. E aí é um caos, porque tinha 1,20m de cinzas na rua. De cinzas, não de lava. E parou, a gente ficou lá ilhado na ilha de Java, ficamos lá presos durante cinco dias que não tinha voo. Tivemos de trem. A gente foi embora de trem de Java. Trem da primeira guerra mundial. Agora, a lava, ela fecha estradas, ela destrói vilas, entendeu? É uma natureza muito forte. E essa lava são rios de lava. Então, depois, é obrigatório. E tem que dar um... Porque aquilo brota. E aí tem que dar um fim naquilo. Tem que dar um destino, né? Tem que dar um destino. E o destino nada melhor do que cortar essa lava e eu ter esse produto para poder fazer o que eu faço. Então, além de embelezar, além de fazer uma piscina, tudo, eu estou ajudando a um povo de uma ilha que precisa descartar aquilo. A gente está fazendo... Tanto é que o Ricardo, ele morou na Indonésia durante 17 anos, fala indonesiano, um dos dialetos, fala perfeitamente, comunica com todo mundo. Bom, quando chega lá na vila, o Ricardo é rei. Eu fui lá já... Ah, Ricardo! 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 Para o Imanã, na Indonésia... É muita coisa. Eles adoram. Além da sustentabilidade, o trabalho social, né? É bom inserir isso, esse trabalho social. Tem várias coisas, sabe? Nós melhoramos realmente a qualidade de vida das pessoas, tanto de uma cidade quanto da outra. São locais distintos, a pedra verde, a pedra preta. Nós inserimos essa comunidade toda no contexto internacional, porque eles hoje têm uma qualidade para exportação. Export quality. E isso foi desenvolvido por nós lá, na Indonésia. São os detalhes. É a velha e boa. Você vai no novo cabeleireiro, porque ele tem uma boa tesoura. E corta teu cabelinho, né? Todo certinho, sem fazer, sem mastigar. E aí, é completamente diferente. O cabelo bem cuidado, bem cortado, né? Que vocês, mulheres, adoram uma produção. Eu acho. Eu acho. Uma boa maquiagem, um bom cabeleireiro, né? E, exatamente, uma boa manicure, pedicure. Adoro isso de vocês. E a Palimbanã tem o mesmo cuidado com os produtos. A Palimbanã trata, acho que é, os produtos como uma mulher. Então, estamos gravando em frente à Palimbanã. Vamos deixar esse registrado, hein? Vamos deixar claro. Vamos deixar claro. A gente está gravando aqui em frente ao ambiente de Anapolto, que tem o piso da Palimbanã. Parabéns para vocês, porque é bacana. Belo evento. O consumidor tem que sair, mas 100% satisfeito. Ah, estou 99, qual é o problema do 1%? Vamos resolver. Então, isso é muito importante. Então, da mesma maneira que a gente quer também ser atendido. Vou comprar uma máquina, uma câmera de fotografia maravilhosa, que nem essa, de filmar, que nem eles estão usando agora. GoPro, tal, tal. Então, é qualidade. A gente é exigente. O consumidor, ele é exigente. E, assim como nós somos com tudo, o também consumidor é o nosso produtor. A gente tenta fazer o melhor possível. Esse, eu acho que é um fator muito importante, né? Que no Brasil não são todas as empresas que se preocupam totalmente com isso. Nós nos preocupamos e sabemos que tem muitas empresas também que se preocupam e a gente vê o sucesso dessas empresas. Como a gente quer o sucesso da nossa. Então, isso é um fator realmente. A gente fala... Só que é que isso não encerramos, né? A Pagmanã quer ter um produto e serviço de excelência. Mais ou menos essa é a nossa meta, nosso foco e o tempo inteiro, dia a dia, né? Para chegar nisso. E agora a gente pergunta o quê? Depois de uma excelência, né? Depois de uma excelência, yes, sir. Yes, sir. Aplausos 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 Aplausos